Palmeiras ou Botafogo, quem vencerá o jogão deste domingo? Olá, estamos juntos mais uma vez, chegando a hora de mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro e nesse final de semana um jogo especialmente chama a atenção de todo mundo. Líder contra o vice-líder. O líder está na frente, tem uma folga boa aí de cinco pontos, enfrenta o Palmeiras. O que vai acontecer nesse jogo? De um lado um técnico Luiz Castro português e do outro o professor Abel Ferreira, o técnico a ser batido. A gente está conversando isso aqui nos bastidores com o Flávio Prado. Flávio, o que vai acontecer nesse jogão que nós vamos mostrar pelo nosso canal no YouTube Jovem Põe Esportes, por todas as nossas emissoras de rádio? Não esqueça, nós temos muita coisa para falar sobre o Campeonato Brasileiro. Diga, Flávio. O Vanderlei, o Palmeiras quando joga em casa, ele é sempre favorito. Aliás, até quando joga fora, o Palmeiras perde muito pouco. Mas também é verdade que o Palmeiras não está jogando um grande futebol. O Palmeiras não está encantando, como você gosta de dizer. Botafogo, ao contrário, embora não encante, está muito na fórmula Corinthians do Carilli. Era 1x0 o gol do Jô. Botafogo, do Luiz Castro, 1x0 o gol do Tiquinho. E aí a gente vai falando, ah, isso aí vai durar pouco. Porque, imagina, o elenco do Botafogo não é tão forte quanto o do Palmeiras, ou quanto o do Flamengo, ou como do Atlético Mineiro, Cavalo Paraguai e tal. Só que está andando. São 11 rodadas e o Botafogo está abrindo a diferença. Se ele ganhar do Palmeiras, ele vai abrir 8 pontos no segundo em 12 rodadas. E pode acontecer, porque o time tem sido eficiente. O jogo contra o Cuiabá não jogou bem, mas ganhou. Então, a gente tem que começar a prestar mais atenção no ótimo trabalho que o Luiz Castro está fazendo no Botafogo. Aliás, para mim, o melhor técnico e atividade no Brasil hoje é o Luiz Castro. Ele está fazendo mais com menos. Ele realmente não tem a mesma condição do Palmeiras, não tem a mesma condição do Flamengo, não tem a mesma condição do Atlético. Estou falando em termos de grana, de elenco. Mas está fazendo um trabalho muito bom e muito competente. O Palmeiras perde pouco, o Botafogo também. Se olharmos o desempenho, ou pelo menos os pontos conquistados até agora no Campeonato Brasileiro, a gente vai observar lá que o Botafogo tem números redondos. Posso estar errando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. 80% de desempenho e 60% o Palmeiras. Então, se nós seguirmos essa linha do Flávio, que é correta, aquilo que se pensava ser uma nuvem passageira com relação ao Botafogo, comprovadamente não tem sido assim até agora. Boa parte do campeonato, daqui a pouco é um terço do campeonato ultrapassado e o Botafogo continua firme aí. Líder, né? Líder. E veio da segunda divisão. Tem uma série de componentes aí que chamam a atenção para cima do Botafogo. Mas o Palmeiras, eu acho que está incomodado. O Palmeiras não tem jogado com o brilhantismo dos últimos tempos, mas tem conquistado vitórias importantes, elenco forte, o técnico acima da média, comprovadamente um técnico especial. E agora tomou uma pancada perdendo aquilo que preservava muito, que era a sua invencibilidade. Porque o Palmeiras com o Abel Ferreira ficou frequentemente quebrando marcas. Algumas marcas relevantes, outras nem tanto. Mas agora perdeu a invencibilidade, está, digamos, numa distância desconfortável do líder e vai jogar em casa contra o líder. Então eu vejo que o Palmeiras está num aperto para mostrar competência e eficiência. entendo que o Palmeiras vai ganhar o jogo. Claro que será, imagina, um jogo muito difícil, mas vai ganhar o jogo, que é a chance que tem. Você mesmo tem dito nas últimas horas, você falou para mim no corredor, que se o Palmeiras perder, a distância fica complicada para ser alcançada novamente a liderança do campeonato. Então é por isso que eu acho que o Palmeiras vai ganhar do Botafogo. E você abraça a tese de que a fase do Botafogo está muito boa. Tá. Não, Wanderlei, o favoritismo do Palmeiras é indiscutível. Joga na casa dele, joga com casa cheia. Enfim, é um time eficiente nos últimos três anos e nós estamos num recorte do Botafogo de 11 jogos. O Botafogo não chegou nem na fase final do campeonato carioca, que é deprimente como nível técnico. Ele foi disputar a Taça Guanabara. E aí aproveitou bem, conseguiu fazer um trabalho legal e chega aí. Então o recorte de eficiência do Botafogo é menor que o do Palmeiras. Evidentemente que sim. Mas o que eu chamo a atenção é que... Será que é só um cavalo paraguaio mesmo? Eu já começo com a indúvida. E nesse jogo contra o Palmeiras, é uma boa demonstração disso. Ele pode mostrar alguma coisa... Aí nós vamos ver se é cavalo paraguaio ou não. O Palmeiras vem, dá uma pancada enorme e tal. Não vai tirar a liderança, mas... Não, realmente quando o Palmeiras quer, ele vai e se impõe. Ou o Flamengo e tal. Mas se ele engrossar o jogo, um empate para o Botafogo é ótimo. Ele já terá jogado com o Palmeiras em São Paulo e manterá uma vantagem de cinco pontos. Que era uma coisa inimaginável quando o campeonato começou. Se sair um a zero gol do Tiquinho, que tem sido a norma do Botafogo, aí... Aí tem que começar a olhar com muita atenção. Fora o detalhe que o dono do Botafogo, o Textor, ele tem grana. E já chegou a admitir, até fazer algumas loucurinhas no meio da janela. Se o Botafogo tiver uma boa vantagem. Botar mais uns dois, três reforços importantes para ganhar o título que vai valorizar a empresa dele, que é o Botafogo. Então, é um jogo para a gente prestar bastante atenção. Verdade. E você sabe que a casa vai estar novamente cheia. Embora parte da torcida do Palmeiras, especialmente os torcedores organizados, estejam reclamando dos preços desse jogo, por exemplo. Mínimo de R$ 180 e máximo de R$ 380,00 em um determinado setor aqui usado pelos torcedores. Os torcedores organizados estão reclamando de que são preços fora da realidade. Tem o outro lado, que diz que aquele que é assinante do Avante tem várias vantagens e paga muito menos. Especialmente aquele que mora em São Paulo. Quem mora fora da cidade enfrentaria dificuldades, sem dúvida. Estrada, pedágio, hospedagem, essas coisas todas. Mas o estádio, com um jogo desse, estará lotadíssimo. E nós vamos mostrar tudo isso para você pelo nosso canal no YouTube Jovem Pão Esportes, rumo a 5 milhões de inscritos. Você sabe, temos o aplicativo Panflix, está tudo lá. Esporte, entretenimento, jornalismo, tem todo esse conteúdo, tudo aquilo que o Grupo Jovem Pão produz na palma da sua mão. E as nossas emissoras de rádio, a nossa M620, a nossa FM 100,9, a nossa Jovem FM 76,7. As nossas afiliadas é clássico grandão. Flávio, um abração para você. Um abraço. Bom jogo para todos nós. Vai ser bem legal. Vai ser muito legal o jogo que o Nilson vai mostrar com toda a nossa equipe. E logo depois, mais uma edição do nosso Canelada com o Thiago Asmar, ainda repleto de hematomas, depois da pancada que tomou em Bragança Paulista. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.